Gente, eu sou a Luciene Viana e nós estamos falando sobre soteriologia. Sotérios, uma palavra que vem do grego que quer dizer salvação. Logia, estudo. Portanto, soteriologia é o estudo, a doutrina da salvação. Nos vídeos anteriores, nós iniciamos falando que existem principais atos que resultam na salvação do homem. Nós falamos sobre o amor de Deus, falamos sobre a expiação, falamos sobre a graça de Deus. E hoje, nós vamos falar sobre a fé. A fé é o quarto ato principal que resulta na salvação do homem. Ora, se você ver o vídeo anterior, talvez você me faça a seguinte pergunta. Se a graça de Deus, se a graça de Deus manifestou trazendo salvação a todos os homens, por que todos os homens não são salvos? É porque a graça de Deus, ela é suficiente para todos. Porém, ela só é eficiente para os que creem. Percebam a diferença. A única coisa que condena o homem é não crer. Nós estamos usando o texto base de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus disse, quem crê, para aquele que crer. Em outras traduções, nós podemos entender que a fé é o ponto principal que levará o homem a crer. A confiar, a se entregar, a se render. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o justo viverá pela fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a prova das coisas que você espera. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Já está condenado. Paulo disse, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se em seu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, será salvo. Aleluia! Então, entenda que sem fé é impossível você conhecer a salvação, você ter a salvação. A fé, ela é eficiente para fazer com que a graça de Deus não apenas se manifeste, mas que ela nos leve ao ponto principal, a eternidade. Nós estamos falando sobre a fé. Visto que com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz a confissão para a salvação. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo de número 10. Então, nós precisamos crer. Nós precisamos usar a nossa fé. É bem verdade que existem dois tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural, ela é dada pelo quanto você acredita no resultado das suas ações. Por exemplo, se você pegar o ônibus e se dirigir ao seu trabalho, você tem fé que aquela condução te levará ao destino. É uma fé natural. Se você acreditar que se você pegar na vassoura e varrer toda a sua casa, a casa ficará limpa. É um ato de uma fé natural. Mas a fé sobrenatural, ela não se desenvolve apenas com um ato natural. Ela parte de uma ação natural, mas ela atravessa o espiritual quando você crê de todo o seu coração. E então, ela se processa, principalmente no mundo espiritual, fazendo o sobrenatural acontecer. É quando você não duvida no seu coração. É quando você não se permite oscilar em seus pensamentos. Quando você acredita plenamente, então você crê. E essa fé pode movimentar o mundo espiritual e fazer o sobrenatural acontecer. Isso é fé. A fé que agrada a Deus é aquela de Sadraque, Mesaque e Abidineco. Os homens que estiveram diante da fornalha, Nanias, Misael e Azarias, tiveram seus nomes mudados, mas não tiveram o seu caráter mudado. Porque não é o que fazem para mim que me muda, ou muda quem eu sou. Mas é a convicção que eu tenho. Isso é muito mais forte. Eles tiveram tanta fé que nem o decreto, a fúria, a ira do rei pôde mudar aquilo que eles tinham como convicção. Assim, precisamos ser nós. Nós precisamos ter essa fé inabalável. E aí você me pergunta, Irmã Luciene, como eu faço para ter essa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá essa fé. É a palavra de Deus que nos trará essa fé inabalável. Aleluia! A fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso eu digo, priorize a palavra. Deixe a palavra de Deus fluir em você. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra. Tenha compromisso com a palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. É a palavra de Deus que vai te dar toda essa fé que você precisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. E só pela palavra de Deus é que nós podemos ter essa fé que agrada o nosso Deus. Que Deus te abençoe e fique ligado. Nós vamos continuar falando sobre os atos principais que resultam na salvação do homem. Nós já falamos sobre o amor de Deus, a expiação, a graça, a fé e ainda faltam outros atos principais que vão fazer a gente entender se realmente nós estamos preparados, se nós estamos salvos, se essa salvação é real em nossas vidas. Fica comigo, tá? Compartilhe esse vídeo, entra no nosso canal, se inscreva para receber mais vídeos. Um beijo no seu coração, que Deus lhe abençoe e que a paz do Senhor reine e esteja sobre você. Um beijo no seu coração. I love you. A paz do Senhor Jesus.